Música Fechar a luz de público, por favor, Rogério. A vara começa a subir. Música 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 de ouro e destruições. I destroy this world for you, diz a voz dentro da canção. Pensa agora que talvez todos os grandes amores surjam nesse encontro com alguém que nos devolve os espaços incompreensíveis da nossa infância. O espaço de tudo o que falta, de tudo o que é belo por ser apenas sensações. Sem nos submetermos à abdura do que não fomos, compreender o que ainda desejamos ser, perceber o violento saco da nossa identidade que a família escuta com a mestria podre da tradição. A família encontra-se no lar obscuro que originou a guerra, o poder ou a violação na ideia sagrada do sangue. O acabo da natureza origina muitas vezes famílias que se amam a hipocrisia sustentada em linhas de cena que muitas vezes procriam sem êxtase apenas a obrigação. O que ficou para trás é um entulho debaixo dos pés na travessia cotidiana, em que o corpo procura sempre uma nova forma de dançar, anotar a coreografia da nossa respiração e dançar o caos, o caos da nossa infância. A infância, lugar único onde há aprendizagem da língua, massacrar a língua original, aquela que só o corpo reconhece e origina paisagens, por exemplo, perdidas. Não de inocência, porque a inocência é talvez a mais cruel aprendizagem do puritanismo, mas sim, a paisagem perdida, de caos original, uma espécie de dança profana do invisível, metodologia divina, porque está alcançada ao obscuro da pele, a geografia do sangue, a botânica dos rústos, lugar interior onde a infância cria bocânicas infinitas para o grande silêncio, o amor. Talvez por isto a intensa melodia das flores, canções noturnas de pianos sempre tristes, maltratados nos dedos frenéticos de pianistas, sufocados na grande angústia do tempo, orquestras que se deixam afundar e que tenham o abismo, pianos que se sacrificam para que a cada seja radical com o voo dos pássaros, esses monstros de vertiginosa delicadeza que eternamente desenham a sua caligrafia de morte. Suspenso na infância, o corpo é guerra, desmontagem da linguística conhecida, como uma nova espécie de planta, a infância surge na primavera das ruínas, uma planta que se alimenta do sangue esquecido, dos grandes poemas que se incendiaram nos bombardeamentos. O rosto da criança que fos, será para sempre desfeito em pó, uma escultura invisível que cria partituras para os teus movimentos, numa melancólica melodia de fantasmas. A infância é o interior da carne, movimento profano de Deus, movimento delírio do passado. A infância é a alucinação última, movimento perpétuo das casas perdidas. O cheado ar de minha primeira memória. O cheado ar de minha primeira memória. A infância é que eternamente regresso, na aprendizagem dos jogos em que estávamos sempre a morrer e a ressuscitar, a admirável beleza da primeira pele. Regresarem os eventos de abertura às primeiras ideias sólidas de amor, aquelas que foram significadas nas histórias de encantar, como se for à infância. que não foram destruídas pela iniciação primária das sombras do nosso pai e da nossa mãe. Nunca perdoaram a memória da ditadura de serem apenas filhos. Transformaram-se muitas vezes a custo dos novos culpados. Mas procurar culpas também não deixa de ser uma aprendizagem na lei democrática da vida. Por fundo, a autópsia da existência da figura do nosso pai e da nossa mãe é o início da grande decisão. Permaneceram não o que ela ao eterno ser, o corpo eu. A trimavera apodreceu-me hoje. Esmaixo no perante o quarto de habitar. Os afogados reclamam a destruição das fronteiras. O movimento carnavalesco dos generais é um ritual podre de orgulho. As casas morrem e os raros foram vestidos castiçais, pérolas, catedrais. A memória é passe-pó. Pó debaixo das botas do material. Pó, gosto de pó. Onde existe um corpo para amar. Uma catedral para deixar um corpo e um choro. A boca sorri e a saliva é ouro. Os meus sonhos são feitos de água, pedras, para dar-lhes bolsas, músicas que se escupam no vazio. Os braços esperam o vento e a saliva. Enquanto ao fundo do quadro, no corpo do quadro, se veste de azul. Beleza dos fortes e evolução pura. Amantes, amantes, me ensino-me o seu perdão. Um lugar antes ocupado de ti. Uma imensa planta, esperar ao início. A queda de um anjo, atravessa e toca a memória da casa da minha infância. Deixo-me adormecer como um corpo que treina a sua própria morte. Aos círculos, como os ilustrantes antes de morrerem, numa paisagem árida e sufocada pelo cotidiano. Os objetos ensinam-me a morrerem porcada. Observe um lugar que já não ocupas. A tua ofensa é uma luz no alcatrão. Luzes no asfalto de uma antiga cidade bombardeada, habitada por ratos e fantasmas. Com as minhas mãos, tento recordar o tamanho que o teu corpo ocupa. Na cama, antes de desapareceres, numa noite operática em que os assassinos cantam, derrubo memórias. Ataco o resto do teu suor na cama. Corpos que recomeçam, corpos que deambulam, corpos que destroem objetos numa jupir incriminosa. Com as mãos perto do rosto, o cruce cheio do amor infeliz. O primo do porto, com as cadeiras miseráveis, e antigos jantados insurretáveis, crio uma barreira de cadeiras, exaltadas, enquanto um fantasma ganha um balé de morte. Morde o meu pulso. Sou canífero. Amo as plantas mais impunas do paraíso. Ataco. Ataco para conseguir com isso. Lembras-te do jogo das cadeiras? O ódio que sentias quando perdias? A minha criança foi um moço insuportável, uma imperatriz obcecada com os cabelos. Olhava todas aquelas meninas que perdiam os cabelos até ficarem encharcados de baba. A baba sempre me pareceu uma mística que só os loucos conhecem. Procure insistentemente o meu lugar. Não me lembro da última questão de ser um sol. Já não há janelas para cometer suicídios. Todas as florestas tropicais transformaram-se em desertos. O meu corpo é um deserto. O meu cotidiano sufoca a minha voz. Aos sete anos ganhei uma opção de repulsões. Aos vinte e sete anos aprendi de cor no discurso da morte. Não me matei por ódio ao meu pai, que é um selvagem medíocre, como os discursos de um ditador consciente da derrota. Os meus cabelos são a minha monstruosidade. Respiro devagar, perto do colchão onde me abandonaste. Qual é o cheiro de uma casa incendiada? Os loucos comem cinzas. Dizem que é uma forma de amar os mortos. O que deveria ter aprendido com os loucos? Encher a boca de cinzas e guardar o que restou da minha infância dentro do meu corpo. Misturar as cinzas com o meu sangue e inventar memórias. Ontem, onde imaginei-me um homem que é bem, adormece na cadeia, mete o colchão onde me colocaram o meu corpo morto antes de ser vestido e marcado para a última festa. Admirável filme do corpo e nos pais do corpo perto da plateia, onde sentaram com a liga vida todos os homens que meem e a manhã que me venham para o meu corpo da moça. Ah, um derrubo, um derrubo memórias. Muitas vezes imaginei-lhe a partida desta casa. Subia e desceia as escadas compulsivamente. É hoje que te deixo, pensava. O nosso amor no ver no início do verão. Abandonei o teu corpo. Disse poucas palavras. Hoje, estive-se esquecida na casa em que quase fomos felizes. Hoje, adormeço como se o meu corpo fosse a imagem de Cristo tirado dentro de nós. Eu não espero a ressurreição. Eu não me sinto culpas por te ter deixado. Deveríamos terminar uma história de amor pela mesma experiência como dissemos antes pela primeira vez. Quando eu era criança, nuncaava os enterros com uma vassoura a fazer de morto e fechava os olhos com força até chorar. Aprendi a chorar. Depois, aprendi a controlar o ligador sustentando com as costas a parede imaginária da minha e da casa da minha infância. Aprendi a odiar com o pai sempre e por isso vibrei com a luna álbada até morrer. Vaga mundo. Palavra inventada por Alberto para sempre no interior da minha boca. Nas minhas mãos as cinzas do funeral do meu pai. O funeral que me tirei. Cinzas. Deveria ter aprendido com os loucos. a amar os mortos que assassinaram na minha infância esquecida para sempre no lugar mais obscuro da memória. A casa da minha infância. A casa morta incendiada lugar impossível de apresar. Deveria ter aprendido com os loucos o sabor das cinzas a gramática da liberdade. O que eu darei fazer com os gays? O que é que lugar do amor O ar com a inscrição do pai? Escrever o rosto do meu pai seria pura ficção. Uma mentira. Escrever um morto seria mais fácil. Poderia invocar a passagem do tempo, o lamento de algum Deus que dentro do luto escorpisse o que restou de uma grande emoção. Não se escreve um resívio de 1900 seriam apenas divagações sem corpo de um sentimento cristalizado no adolescente que fui. A criança ainda guarda vestígios de antigos adolescentes numa altura em que as memórias ainda ardiam no quarto em chelas. Suburgo. Suburgo a tua luz tão bela. Amarela. Tão bela e intensa. Não é amarela. É laranja. É uma luz perfeita acompanhada de noveiro. Se pudesse o meu pai ser um mito que tudo seria mais previsível e a psicanálise nunca poderá justificar as cinzas. A interpretação dos sonhos pertence aos loucos mas sobretudo às mulheres que enlouqueceram no instante violento e amassalador do prazer do uso do corpo dos peregrinos sem pátria dos que encontram no corpo de uma prostituta o cadáver das suas mãos. Pai! O que eu gostei? O que me abandonei no naufrágio antiédico não cheguei vejo até destruir todas as fronteiras das coisas os conceitos não me justificam eu sou para além do que é definitivo o meu pai não é um fantasma é uma fisionomia comum dentro de um sonho que eu nunca tive eu nunca sonhei com o meu pai mas é no seu abismo que guardarei até morrer a mala roxa comprada na feira do relógio a mesma mala como que esperei o meu pai não sei quem és e não tenho forças para te inventar só ressuscita o que é corpo não chega-se a ser fantasma nem neurose por vezes invoca a tua ideia e não o teu corpo a tua ideia pai porque o esquecimento não é um tom que eu consiga possuir eu procuro travos da tua sombra na parte esquerda do teu corpo na mão direita da escrita as minhas confissões foram sempre despedaçadas como ruínas como desejos de serem óperas uma obra de fantasmas com passas que fazem aparições rotativas no sexo de um rapaz em fuga quem sabe um dia para me salvar invento o roxo com o meu pai no último e na minha infância sou-me no dia que resta em colisão no oceano de todos os afogados o caminho para a santificação é um sexo de escuta profundo das transições do corpo um impulso que precisa desventrar a ideia de família vivemos todos antes e depois do abandono todas as relações vivem este complexo movimento de tremor de temer o abandono com os mortos atirados à água assim vivem os esquecidos decorados do peixe sem fangos os afogados surpreendem as águas na sua decomposição os mortos procuram o ouro resgatam antigas memórias os mortos têm memórias os mortos são a complexificação do abandono os mortos são a imagem divina do grande abandono somos o banquete nas linhas invisíveis do tempo a paisagem é sempre fúnega o rosto dos mortos é memória o rosto do meu pai uma ficção criada no canto das cinzas mas percebo-me agora quase ninguém dança a pares talvez por isso a pista dança tenha morrido ou exigido a sua reinvenção quero que o meu amor olhe para mim até o impossível inaugurar o grande desejo o época do desejo vive de grandes desafios e de caminhadas por lados de neve a neve sempre o que moveu porque complexifica a imagem de uma linha de sangue sem sangue não haveria famílias sem famílias não haveria guerras o poder é o uso indigno do sangue a loucura é a escrita do sangue o mesmo sangue que ocupa os ossos a pele as mãos a escrita o poder não é uma confanação é um desperdício que os fracos utilizam para sufocar os corpos os corpos que verdadeiramente transportam em si o poder aquele que começa no prazer que ama a diferença que alimenta uma obsessão permanente pela liberdade o meu corpo escrita surge na leitura ativa da passagem do tempo o milagre de conseguir permanecer no país da história que quase devora o acordo talvez um dia invoque o rosto do meu pai no interior da insónia e lá encontro o desejo sincero de sonhar com ele talvez já tenha sonhado com ele mas não me recordo anunciam a tempestade um imenso dilúvio capaz de originar o real discurso de seu amor falo por lapsos em bebedeiras imaginárias no discurso ativo do subsalto da imensidade não das ruídas nunca temi as feridas espero-se sempre que elas sangrem queria escrever de um lugar onde as mãos surgissem no interior de insónia como vozes misturadas no ruído dos pássaros melodias luminosas onde lobos correm ao encontro dos gestos milimétricos da grande verdade onde o rosto se apresenta enquanto a biografia dos corpos que deram um grande salto uma festa que acaba sempre por morrer como um ambicioso anjo que morreu no excesso de luz corpos abatenados que dançam violeta dos badarinhos desconhecidos nas profecias eletrónicas do caos de invito amar com delicadeza as pernas de um homem que dança no centro das grandes dúvidas um rosto desconhecido que fuma e sorri para mim na expectativa que eu lhe entregue o corpo na ambição transgressiva de um milagre que surge na minha boca e na sua pele de minhas os que vivem na desordenança e que conhecem o lugar do desconhecido como melodias iniciais cantadas de uma criança assassina viver o corpo revolucionário do grande movimento dos nômadas eu queria assinar-te uma linguagem de fogo uma linguagem de fogo o lugar do corpo da guerra dos dias corpo aberto até o interior do gesto transgressivo no erotismo das flores no caos divino de todos os corpos oprimidos reescrever a história do mundo seria ressuscitar tudo aquilo que originou cinzas cinzas dos corpos cinzas dos livros cinzas dos mortos cinzas dos monumentos cinzas da cidade cinzas dos lugares esquecidos cinzas das árvores cinzas dos profetas e bruxas as cinzas guardam o amargurado tempo e a sílaba que originam o atrito que é o corpo esmelhente de Deus a marginalidade começa na investigação da pele Rogério aumenta o som por favor que é ou or ou 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 Amém. 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 Em cima do piano está um copo com veneno. Quem comeu o copo morreu. Um pai morto talvez tivesse sido o melhor pai. Amém. 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 Mais a luz do público gera um fogão... Se combatem... Existem ainda lugares por habitar no interior. Mapa do rosto para agendar o projeto inteiro. Existe uma palavra de opção para falar do sistema. Dejo a radicalidade poética, a radicalidade do amor, a unidade capaz de destruir os falsos que têm este poder. É o jeito de substituir a palavra de opção. Os mecanismos de controle do seu estado de limite se transformam em máquinas de opção. E por isso sinto cada vez mais a necessidade de desobedecer. Os órgãos precisam desobedecer relações de plenitude, relações poéticas em que se busca a extensão e a sua condição erótica. O erotismo ultrapaz à sexualidade. O sexo. O erotismo é uma pressura corporalmente filosófica de estarmos no mundo e eles estabelecermos as qualidades de encontro. O erotismo não é uma perspectiva poética e adiocará-nos em ilimidade. O corpo erótico é que não procura a identidade selena dos outros postos. O corpo erótico é que não procura-nos outros postos. A sua última. Não os quer usar para esvagar a sua ideia de solidar-lo ou porque não desejar-lo. O sexo externo valeu-nos lá no conjunto de ilusões. Expectativas. O erotismo é que tem-se de querer estar. É a consciência de um encontro. Quando o corpo de mim estará ativo alcanço o estado livre do corpo. ultrapaz ao conceito mecânico do corpo. A noite é mais longa no corpo. Quando as suas mãos se ausendam. Quando a casa se troca na ausência dos grandes dias. Quando o cotidiano surge numa plenitude de diferentes claridades e sombras. Aos escuros corpos de flores espalhadas por todas as horas. Desfiguradas no corpo nos corpos que se encontram em lugares transversais. Aqueles em que o corpo se revela numa aurora. Imagina-lá podia a surgir dentro das paredes. Tento explicar as estradas de Cesarinho que ainda espera o seu começo. Porque as grandes emoções surgem no movimento do corpo. Entre o interior e a paisagem que se revela visual. O exterior sempre em confronto com a intuição dos músculos. A coreografia dos ossos e do sangue. A luminosidade do sangue. Órgãos que palpitam e se transformam no motor interior do pensamento. O interior é essa paisagem invisível da vida que define diferentes graus de condição dos desejos. O desejo é o discurso interior das ações que se transforma no tempo. Talvez seja essa uma das grandes transformações do ser humano. Como ser, mais do que querer transformar, descobrir e cantar o tempo. Estive obcecado e controlar o tempo. A ganância de querer controlar o tempo. O espaço, o corpo, os corpos. Conseguir os espaços de poder. É a segunda atitude que se transforma nos espaços. O poder é um gesto que se transforma em uma estrangeira vivência dos corpos. O poder controlando os espaços paga o tempo de explicação dos corpos. A presença dos corpos. A identidade dos corpos. Por isso, o movimento do interior é causa da grande situação que o corpo diz. O poder pode construir uma ideia de liberdade. Na verdade, altera o seu sentido. Manipulado em verdade. Cria uma falsa imagem de liberdade e democracia. Oferece uma falsa imagem de liberdade. Oferece uma ilusão. A grande ilusão. Os corpos vivem no chute perfeito. Do saudável. Da pátria. Não há bruxo. Pátria. Os corpos vivem no falso conforto. Numa alegria doente. Amar um educador é perder a noção absoluta de espaço e de tempo interiores. Amar um educador é viver exclusivamente no eixo de os rios. É ser corrompido de ligas de pensamento que anulam a origem do corpo. O amor é a potência máxima para a intensa relação entre o espaço e o tempo. A minha pele será sempre a fronteira a ser destruída. O toque é a origem dos grandes pensamentos que só conhecemos através de um gesto de aproximação. A remoção é uma ação do toque. O carbo é destruído através de uma espécie de superação do intocável. A ditadura é o objetivo ao mutável. A morte é o heredismo. É uma invasiva extensão da masturbação. Contém a arrogância, o humor exclusivo. O amor se transforma numa expressão de poderoso. O amor torna-se uma experiência árida. Com o tempo, sem toque, sem elogio. As ditaduras são expressões fortes, até que a comunidade convida. Não respeitar o corpo, os corpos, todos os corpos, é armar a identidade sexual dos corpos, é esmagar o desenho de prazer. A ditadura é uma espécie de lula que origina um prazer imediato, um prazer que provoca conhecimento. É um encontro que origina uma sensação de duração. O discurso interior é, acima de tudo, uma manifestação intensa de duração. É um instante que se revela. É uma visão. É uma espécie canal teonírica. É uma alfinação. É um orgástico discurso que nos aproxima dessas ilhas felizes, onde estão os verdadeiros e mais autênticos impulsos, aqueles onde encontram o sangue, os músculos, os ossos, os órgãos, os grandes movimentos. A revolução é a construção de um corpo novo. Uma revolução que repercua ou recupera a ações de antigas revoluções. Será sempre uma revolução sem necessário de nada, que revela o tempo novo, que presentifica os grandes desafios. Uma revolução é, na sua essência, a manipulação de uma grande ação de aproximação. Um movimento de aproximação surge de um gesto de anunciar o interior. Quando revelamos e somos a potência do nosso eu, vamos sempre descobrir zonas mais profundas do nosso interior. Aprecei-me agora. Uma breve visão. Escuto a linguagem dos mortos. Escuto a poética do impossível, que é a matéria que oferece aos corpos. Espaço, uma alcoolia, por vezes injustificada. Aquela sensação próxima de um deserto enigmático e imenso. Sensação quente, que invoca dilúvios estrelos. Uma espécie de espanto, respiração interpretada, como que imóvel numa aceleração interior. Aproxima-se da oração. Do silêncio. Tem a violência das grandes transformações. Dos mecanismos da saudade. Uma poética da ausência, que nos aproxima da muda interior. Ver dentro das fáltebras, as paisagens necessárias para a reconstrução desses lugares longínquos que sabemos existir. Uma linha visível da paisagem. Aquele sentido que ainda não foi iniquilado por um medíocre. Um estado necessário de lucidez. Que será de sempre uma forma substituída de loucura. Visões dispersas. Que atinjam o lado absoluto das coisas e dos seres. Aumenta o som, rejeita, por favor. Vara. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 PENSO EM CARÍCIAS E APERCEBEM QUE ELAS SERÃO SENTO POSSIBILIDADES DELE E POR ISSO O SUA VERTIGEM E O PRAZER QUE ORIGINAM ADMIRÁVEL CORPO SENTO FORES TALTO DE PERSEGUIÇÕES COMO UM LIVRE DE TAL FORMA PURTO QUE FOAM O RISCO DE SER ATIRADO PARA A FROGUEIRA A CIDADE NO BRASIL RECOMEÇA QUEIMARAM PRUXAS QUEIMARAM LIVROS QUEIMARAM HOMES QUE ESTÁVAMOS DE SER PEDIDOS QUEIMARAM OS INVERSIDOS QUEIMARAM OS INVERSIDOS QUEIMARAM OS INVERSIDOS QUEIMARAM OS INVERSIDOS QUEIMARAM OS PRIMOTES QUEIMARAM OS ALTIMISTAS QUEIMARAM OS POETAS QUEIMARAM OS QUE PUSARAM-OS EM CUPA QUEIMARAM OS QUE NÃO RIRAM QUEIMARAM OS QUE CAMPEARAM EM GUERDAS QUEIMARAM OS MOLHERES TEMOS abertas Às púlulas e outras mulheres QUEIMARAM OS PORTE SAGRADO QUEIMARAM OS PORTE LUTILÁ QUEIMARAM OS PORTE SEIXE QUEIMARAM OS PORTE IMAR QUEIMARAM OS PORTE FALLE QUEIMARAM OS PORTE ALGAÇO QUEIMARAM OS PORTE LUCAS EM SUPERSTUDOS QUEIMARAM OS PORTE DE AMÉRICES QUEIMARAM OS PORTE NO HOMEM E A MUER QUE CIDIRAM ESCOLHER O SEU PRAZER ENTRA ISSUCO QUEIMARAM OS HOMENS QUEIMARAM OS COMISMO APULDODAS SUAS DEMANHES QUEIMARAM TUDOS A RESPONSAVEMOS TODOS QUE ERA cultura, diferença, margem competida, distâncias, e desistam naquilo que é bocado lá no período, e sempre temos jogos de poder a desciação de seus olhos e compreensão a absoluta do corpo. Como é belo, o discurso dos corpos que se reconhecem corpos e que fizeram da linguagem da carne, admirava a profecia. Há muitos corpos que nunca admitem o cansaço, que nunca foram mórbidos. Amo os que vivem perdidos, mas lamento os que justificam o seu vazio num falso discurso de dúvidas eternas. O prazer desmultiplica-se em primaveras floridas. Não temo as grandes decisões, as grandes transformações, as grandes mutamofosos. Pensar numa arquitetura fundamental é ampliar, levar ao limite a consciência do desejo. Amo os que vivem no precipício, longe do discurso daqueles que vivem sozinhos, sentados, a apodrecer lentamente com a flor sem beleza. Que o corpo nunca se contente com o possível. O que alimenta o desejo é um movimento surpreendente do susto, da queda, a língua poética, a pele do órgão, os órgãos da explicação carnal do mundo. Sou livre-me na transição entre o que me roubaram e o que eu quis de volta, o que eu abandonei porque não pertenciou não ser aquela que sou entre a educação e a libertação. em queda, em queda, o origem do contato, em queda, o número por mim, em queda, o meu desejo por ti, em queda, nunca, o limite, deixo de ser limite, e se pago eternamente em quais achas-me sempre por falas, em queda, os fragmentos de Deus do meu corpo, o meu corpo, em vida divina, o meu corpo, é a arquitetura do meu amor. Eu abro o que desejo, não sou como tu, eu abro porque tu não és como eu. As grandes histórias de hoje surgem na plenitude das identidades do próprio grupo incrível, mas o nosso desequilíbrio, como a travessia gruta de um rio que procura novos lugares para desaguardar, onde flores desplêndidas surgem no asfalto. É um ano à diferença dificilmente compreendente na condição crítica do desejo. Sou o início de tudo que escolhi, o início de tudo que inventei, o início de sentir a tua língua e escrever o prazer nas partes mais revolucionárias do meu corpo. Que movem promessas rosadas, peregrinos que não temem a morte. Em linha reta, atravessam as florestas monumentais da Alemanha. Como é que se inventa o perdão se os homens continuam a desejar a saúde? Deus é um gesto purificado da ferida. Há mais milagre no sangue do que na higiene burocrática. Deus não é cadáver velado pela instituição. É a origem da autobiografia contra a máquina da história. F задачa. Amém. Amém. Uau. Vamos lá. 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 Vamos allá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A solução ainda é necessária porque nunca aconteceu no seu limite máximo. O travação da política transformando-se em pura poesia. A raiva é tua poética, mas quem é que compreendeu o teu corpo poema? Quem é que amou a tua poesia? Onde estão as mãos para lavar o teu corpo morto? É preciso, é urgente criar uma oração de neon e asfalto. Será possível ouvir os ecos dos teus movimentos a dançar? Numa dance floor em Berlim. A neve chorou. Os livros do teu pai dos meios encisas reclamam a sua ressurreição. Uma rave, uma rave melancólica e desfeita. O desejo de amar e de ser amada, reinventar a vida a partir desse gesto amar. O pensamento divaga entre propúsculo geladaídeas, orações, salmos e últimas formas de apocalipse. Persegue uma imagem de um grande incêndio. O filme acontece dentro destes eios de amar. A infância para sempre morta. As ruínas. As ruínas de Berlim. O que é que ficou na memória de Berlim depois da destruição? Qual é o peso da memória dos corpos esquecidos? Até que surge na minha mente aquela imagem do vídeo de Vendors, de uma mimi a falar com uma cobra em cima de um barril. E talvez seja esta. A grande imagem da infância destruída. Sim. A destruição de Berlim para sempre competida nos gestos, nos eternos gestos do amor. A minha liberdade. Percebício absoluto. Berlim. Lugar da minha queda. A nação sustenta e o vento de Berlim. Os mortos atravessam a cidade procurando a última alegria. Minha única amizade do ano. Eu ainda nteno. Eu fumo não. Eu ainda não me amo. Um histórico que eu estiado em ti. Eu estou acima de mim. Eu estou acima de mim. Eu sou assim como um homem europeu de Céder-Croix. Eu fui malvado. Completamente malvado. Como assim como minha mãe saiu todo nesta lá. Sim, é tempo talvez de uma última alegria, talvez um concerto punk melancólico, umas guitarras estressidas e a voz agastada, a barriga finaliza do uso de drogas do vocalista dos paraíso perdido, completamente destruído, completamente fodido, dançar, reinventar a vida, a partir desse simples gesto, dançar até cair, 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 sim, dançar até cair, porque a vida, a vida vai continuar sempre. Eu por isso é que eu muitas vezes vou por mim, sem conseguir compreender porque é que as paisagens se desmultiplicam naqueles pequenos espelhos dos automóveis. Eu só precisava de saber onde é que estão os vestidos dos mortos, onde é que estão as flores dos mortos. Eu amo-te na tua queda e no teu suicídio, o meu amor por ti. Eu sinto que é absolutamente urgente uma autobiografia de Deus, é absolutamente urgente uma autobiografia de Deus. Sabe uma coisa? The DJ don't save her life. The fucking DJ don't save their life. The DJ, sabe uma coisa? E ninguém conseguiu explicar o que é que resta, quando é o efeito real, o amor, dos restos da copilha, nos dentes, nas gengivas, daqueles ticos nervosos das bocas. Estão que já está começando a beijar aquelas bocas nervosas? É triste, meu. É triste. Aprendam a rezar. Aprendam a respeitar o corpo. Aprendam a sentir a pele de outra pessoa. Morte à animalidade. Morte à escatologia. Morte à tua friqueza. Eu estou só. Eu mais só estou. Vem que o amor não é o tempo. Nem é o tempo que o faz. Vem que o amor é o momento em que eu me dou. Em que te dás. Aprendam a rezar. 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 A revolução é o tom da sinfonia Contra os gatos curtos capados Impotência sexual generalizada Conquista as políticas sem estética A moral, substituir a revolução É um estado sinfónico de resistência Pagão e violento como uma tempestade tropical desejada Que o dilúvio e o massacre O teu discurso de sádio contra os corpos Contra o desejo Vens caramês sem potência Mais pavões que amantes Todos vocês Inutilidade social Desperdício do corpo e da alma Sem humanidade Caminham nas mentiras dos vossos impérios Todos vocês que julgam ser mentes São apenas uma baba disforme da linguagem Todos vocês, deformações do corpo Na vossa saúde e pureza Escravizam a opinião pública Com as vossas inseguranças sexuais Mentiras e morte No vosso cusco Admiráveis senhores do nada Vou procurar aniquilar Com o reino da beleza O ador do fracasso Que sai do hálido da vossa boca mitrefacta Não impeças o meu carnaval de passar Nem queimes os adores da minha posição Eu vou dançar sempre nas cinzas das vossas opiniões Sempre desajustadas O meu humor é não identificado Serei feliz Enquanto o meu corpo não pertencerá à tua norma À tua moral À vossa conduta À vossa ceia O meu sangue é a minha voz Meu corpo O meu desejo A minha pátria é das resistentes Os meus filhos artistas e paisagens de ventos O meu desejo é o meu corpo Deus presenta o meu prazer No desenho das minhas nós O suor do teu corpo Desviu o vocabulário para o centro do caos Sacrifício Cinzas sujuntam todo o corpo Eu não sou como tu Eu não quero ser como todos vocês Não confundas a minha poética Com as tuas masturbações políticas Discursos diplomáticos Descritos no café da manhã No movimento da minha revolução Sou a loucura necessária Para esvagar a nossa educação Fuck you, stupid baby Porque és Porque morrerás Sinfonia número 2 Da minha loucura interior Da nossa rebelião Como uma bruxa Rio-histérica O ruído absoluto deste tempo Irá procurar a ruptura Entrei em cabelos aos deuses Flores aos mortos Deixem comida para os fantasmas A revolução É uma linha sonora Que do corpo amado de Jim Morrison Das palavras de Betty Smith Da voz de Ronca de Nico Da sofisticação desejante Da Nina Simone Da paisagem ritualística de Julius Eastman Do suicídio de Anne Curtis Constrói a impossibilidade Do corpo compreender Poeticamente o mundo Amo mais o carnaval dos loucos Que Foucault viu Que toda a moral dos falsos deuses Amo o corpo Os corpos O corpo Não culpres ninguém do teu fracasso Por que és Por que és Eu não sou como tu Eu não quero ser como tu Eu não sou como tu For all tomorrow's parties For all tomorrow's parties Sim Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Aplausos 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 Aplausos